Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje temos o review do cabo USB com o imã, cabo magnético, olha aí que maravilha. Nesse vídeo você vai acompanhar o que eu gostei no cabo, o que eu não gostei, o que funciona, o que não funciona. Então basicamente é isso, vem assim o cabo, vou deixar o vídeo aí do unboxing depois para você entender como é que ele vem na embalagem, o cabo funciona dessa maneira aqui ó, tá vendo? Tem um imã bem aqui ó, tá vendo? O que acontece? Essa pecinha aqui, você trava ela aqui, só encaixar ela aqui, assim e pronto. Ela não sai fácil, tá vendo? É bem difícil de tirar ela. Esse cabo aqui tem um imã nele aqui ó, ele é magnético ó, encostei aqui ó, o indicador que tá carregando por exemplo ali ó, tá vermelho né, se tiver azul não está carregando, se tiver vermelho tá carregando, deixa mais perto aqui ó, tá carregando, não tá carregando mesmo. O bacana dele, ele não é tão mole de eu fazer qualquer mexidinha ele soltar e nem ele é tão duro ao ponto de eu puxar ele e desligar, entendeu? É um cabo muito bacana para isso. Esse LED indicação é muito bom, por exemplo, se tiver no escuro ó, tô no escuro total aqui ó, eu posso passar o celular perto ó, ele já vai encaixa sozinho, tá vendo? Mesmo ele estando no escuro total ó, tá fazendo mais sombra aqui ó, ó, passei o cabo, ele já encaixou, tá vendo? Só de eu passar o cabo perto ó, passei perto, pronto, já carregou, tá vendo? Pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, se você for usar o celular de frente, esse LED vermelho me incomodou um pouco, ele é muito forte, mas isso aí a gente pode passar uma fitinha, alguma coisinha, mas é uma coisa minha. Um outro ponto negativo que eu não curti nele, é que ele não passa dados, entendeu? Ele serve muito bem para carregar, agora para passar dados ele não passa, se eu colocar por exemplo ele aqui, se eu tirar essa ponta aqui dele aqui ó, ele é um cabo convencional como qualquer outro ó, deixa eu tirar aqui, tipo C ó, tá vendo? Se eu colocar ele no computador essa ponta e aqui no celular, ele não transmite dados, tipo assim, eu não posso copiar uma foto, um vídeo, de alguma coisa. Agora para carregamento, beleza. Questão de qualidade do fio, achei bacana, se você conhece os produtos da Apple, é o mesmo, praticamente o mesmo material, não sei se é o mesmo material, mas você pega, sente a textura do cabo, é como se você estivesse pegando um cabo do mesmo material da Apple, que é descarregador, até o esqueminha de ímãs é muito parecido, entendeu? Ele funciona beleza, não tive dor de cabeça com ele, só esses pequenos detalhezinhos. Por exemplo, no meu carro não sente diferença nenhuma, mas por exemplo, se eu for passar um arquivo, alguma coisa, aí não tem como, entendeu? Esse foi o review que eu trouxe desse cabo, mesmo no escuro, você pode só passar o cabo ali, ele já conecta, por exemplo, eu posso deixar lá no painel do carro. Aquelas vibrações que dá no carro, por exemplo, quando chacoalha, tá vendo ó, tá vendo o LED tá vermelho lá ó, eu posso chacoalhar aqui ó, que ele não solta, tá vendo? Agora suponho que eu tô com ele no ouvido e esqueço de tirar o cabo e puxo, de repente pra um lado, tá vendo? Ele solta e ele não quebra. Os meus cabos geralmente quebravam no conector aqui ó, bem nessa parte que ele quebrava, porque às vezes eu esquecia ele carregando e puxava, dava aquele tranco e arrebentava. Com esse cabo aqui eu não tive esse problema. Uma coisa interessante também, eu comprei dois cabos desse e tô usando só uma ponta dessa aqui ó, porque essa ponta fica direto aqui ó. O que eu fiz? Eu deixei um cabo desse aqui no carro, onde eu só passo lá e já coloco pra carregar e o outro cabo eu deixei aqui em casa no carregador, ou seja, tô usando uma ponta só, a outra ponta tá guardada. É um cabo bem bonito, resistente, dourado esse aqui ó, depois eu vou deixar o link de onde eu comprei pra vocês verem e fazer a avaliação do que vocês acham. Essa foi a minha análise e review desse cabo, eu curti muito, tipo assim, não tendo que reclamar, só essa questão de não transmitir dados. Se o seu objetivo é comprar um cabo desse pra transmissão de dados, não recomendo, mas se for pra igual meu caso, que você só quer passar o cabo lá e já tá carregando, então, poxa, excelente, entendeu? Essa questão dessa pontinha aqui embaixo não me atrapalhou em nada, tá funcionando, beleza. Então, essa é a análise e review que eu queria trazer pra vocês hoje, desse cabo magnético, fechou? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, deixa aí embaixo aí nos comentários, o que você achou desse cabo, compraria esse cabo? Você já usou esse cabo? Se de repente eu estou fazendo alguma coisa errada e não está transmitindo dado, você sabe algum macete pra transmitir dado com esse cabo? deixa aí nos comentários também, hein? Deixa o seu curtir, se você gostou desse vídeo, compartilha também, vou deixar mais dois vídeos aí no final. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Ó! E aí E aí E aí E aí Obrigado.